Há 27 anos, na época da instalação do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição de processos era pequena se comparada aos dias atuais. O trabalho de classificação, por exemplo, nem contava com suporte da informática. Mas nos últimos anos o cenário mudou. A estatística mostra isso. Em 2012, o número de processos recebidos ultrapassou 260 mil e não parou de crescer. Em um ano, houve aumento de mais de 30 mil processos e em 2015 chegou à expressiva soma de 327.841. A função primordial do STJ é uniformizar a jurisprudência. Para isso, o caminho é o recurso especial. O chamado RESP serve também para resolver interpretações divergentes sobre um determinado tema. Mas a classe processual que mais cresce na corte é o Aresp, agravo em recurso especial. Ele é usado quando o RESP não é admitido pela segunda instância. O advogado, neste caso, recorre ao STJ contestando a decisão. Observamos que 60% dos processos que recebemos diariamente são dessa classe, do Aresp. E isso nos chamou muita atenção. Atualmente, existem 185 mil processos dessa classe em tramitação no STJ. E com média de 1.500 processos por dia chegando ao tribunal, a informática entrou em ação. Foi aí que a Secretaria Judiciária desenvolveu um projeto para aperfeiçoar a triagem dos recursos. O chamado Aresp, admissibilidade cotejada. Coteja é uma atividade em que a gente verifica quais foram os fundamentos lançados na decisão de admissibilidade do RESP e faz uma comparação com o Aresp, ver se aqueles fundamentos foram ou não referidos pela parte do Aresp. Percebemos que, por que não ultrapassavam a admissibilidade, isso deveria ser o foco do nosso estudo. Era necessário uma análise mais específica para essa classe, um trabalho inicial feito a respeito dessa classe, porque isso ia fazer com que o STJ alcançasse alguns dos seus objetivos estratégicos de forma mais efetiva. Para transformar o projeto de fácil acesso aos servidores, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação trabalhou em um software simples. A gente participou elaborando o software que faz tanto a resposta das questões relacionadas aos fundamentos, quanto a geração do modelo, da minuta da decisão. Os processos que chegam ao tribunal passam por uma rigorosa triagem na Secretaria Judiciária. O projeto Aresp permitiu a filtragem dos processos que seriam direcionados aos gabinetes. Para isso foram definidas regras de aplicação do cotejo. No projeto Aresp, nós definiríamos quais seriam esses fundamentos e como seria feita essa valoração. Isso nós fizemos com base no manual, que é o manual da sessão de conformidade processual, que a gente chama de manual da admissibilidade cotejada. E nesse manual estão as regras que nós definimos em reuniões com o NURÉ, entre o NURÉ e a Secretaria Judiciária, para definir essas regras de documentação dos fundamentos de inadmissão e as regras da valoração dos fundamentos no Aresp. E o papel do NURÉ é primordial para o funcionamento do projeto. O Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, o NURÉ, ele era um órgão ligado diretamente à presidência do STJ. E além do gerenciamento da sistemática dos recursos repetitivos, ele atua como assessoria do ministro-presidente em determinados tipos de processo. A resolução número 17 deu à presidência do STJ competência para julgar feitos antes da distribuição aos gabinetes. Assim, foi conferido à Secretaria Judiciária o papel de instância de triagem processual. Em maio de 2016, quase metade dos processos que chegou ao STJ deixou de ser distribuído. Isso quer dizer que, em vez de serem encaminhados aos gabinetes dos ministros, foram enviados ao NURÉ. O núcleo extingue os processos sem resolução do mérito, uma vez que eles apresentam vícios processuais ou então ficam aguardando julgamento em caso de matéria repetitiva. A partir da triagem na Secretaria Judiciária, foi possível focar e aprimorar a identificação dos óbvios na admissibilidade cotejada do agravo e recurso especial. A partir daí, foi dado um tratamento especializado a esses processos e direcionados para o Núcleo de Reflexão Geral e Recursos Repetitivos, vinculado ao gabinetes da presidência, que pôde dar uma decisão célebre, padronizada e uniforme a esses processos. Na realidade, a Secretaria Judiciária passou por um processo de reestruturação que foi baseado numa mudança de conceito. A unidade, que historicamente sempre realizou o cadastro de dados dos processos encaminhados ao STJ, passou a realizar a atividade de análise desses dados e assumiu a responsabilidade de realizar a triagem processual de todos os feitos encaminhados ao STJ, que se dedicou especificamente à tarefa de realizar a triagem dos agravos e recurso especial, os Arespes, com o objetivo de identificar precocemente aqueles casos em que os recursos não preenchiam os requisitos processuais previstos em lei. Por ser um projeto inovador, contou com a participação de diversas unidades do Tribunal. Como era uma iniciativa inovadora, ou seja, a gente iria implantar algo que nunca havia sido feito antes, então a gente via a necessidade de se definir um escopo de forma bem clara. Havia também a necessidade de coordenar e de envolver diversas unidades do Tribunal para que a iniciativa desse certo. Além disso, ela tinha um potencial de impacto muito grande. E para o projeto Andar, foi preciso investir em mão de obra. Foi recrutada uma equipe especializada em conhecimento técnico-judiciário. Foi muito estimulante saber que eu participaria de um projeto atual e que foi desenvolvido visando justamente facilitar, acelerar a rotina dos servidores. A rotina de trabalho dos servidores. Quando eu cheguei, a atividade já tinha, já estava na versão número 4 do manual, então as regras já estavam mais estabilizadas. Então eu tive um pouco mais de facilidade que os meus colegas que iniciaram, justamente por conta dessa estabilidade das regras. Então eu já pude, desde o início, desenvolver a atividade da análise cotejada com bem mais tranquilidade. Essa iniciativa contribuiu de forma decisiva para a melhoria dos índices de produtividade no STJ, para a aceleração do julgamento dos processos e creio que os números falam por si. Por conta desse projeto, houve redução de 20% do número de processos distribuídos aos ministros da Corte. Quase 2 mil casos a menos por ministro. E, consequentemente, aumentou o número de processos julgados no tribunal. Só em 2015, cresceu 17% em relação ao ano anterior. Ou seja, o procedimento possibilitou aumento na produtividade do tribunal. A inovação foi justamente o aproveitamento quase que direto da resposta dos questionários, ou seja, um trabalho realizado em uma etapa do processo de trabalho, ser aproveitada para gerar uma minuta de uma decisão, que foi uma coisa que a gente nunca tinha feito. A criação do questionário de admissibilidade é uma inovação muito grande. Mas, para nós, aqui no NURER, não só a criação do questionário, que foi o grande salto de qualidade e de eficiência, mas a vinculação dessas informações do questionário de admissibilidade com o módulo automação de gabinetes. Então, isso gera uma eficiência muito grande, gera uma padronização dos termos que você usa, de acordo com as minutas de decisão do ministro-presidente. Você evita desperdício de tempo. Esse projeto hoje está concorrendo ao Inovare, ao Prêmio Inovare, que hoje seria o fórum nacional mais importante de iniciativas inovadoras e de modernização do sistema de justiça brasileiro. Legenda Adriana Zanotto